Bom, e Três Lagoas é uma das cidades mais importantes na economia de Mato Grosso. É, inclusive, a primeira no ranking de exportações entre as cidades sul-matogrossenses. Exatamente. Por lei federal, Totó Três Lagoas recebeu neste ano o título de Capital Nacional da Celulose. Hoje a cidade completa 106 anos de histórias de expansão, de desenvolvimento. E nada melhor do que um especialista para a gente bater um papo sobre esse setor econômico que só cresce. O nosso convidado especial é o professor de Economia da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul aqui de Três Lagoas, o Marçal Rogério Riso, que já está online com a gente aqui na nossa telinha. Muito bom dia, professor. Obrigada por participar do nosso programa, nesse programa especial de aniversário. Professor Três Lagoas está localizado em uma região privilegiada, né, quando falamos em setor econômico. Inclusive, foi colocada na lista como as principais cidades para se investir em negócios, é isso? Bom dia. Bom dia. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui hoje. Vamos comemorar, né, os 106 anos da nossa querida Três Lagoas. Três Lagoas é uma cidade que se desenvolve, uma cidade que cresce, uma importante cidade no cenário estadual e no cenário nacional, e até mesmo no cenário mundial, né, quando a gente fala de celulose. Três Lagoas, ela hoje é tida como uma das melhores cidades para fazer negócio. E em razão do que que é isso, né, o que que explica isso? Explica a localização privilegiada, explica os modais de transporte, porque nós temos que entender que não basta produzir, a gente tem que distribuir o que a gente produz. Isso tem que chegar até o mercado consumidor, isso tem que chegar até o porto quando for exportação. Então, Três Lagoas tem essa vantagem de estar muito bem localizada e de ter importantes modais de transporte. Um outro ponto que a gente deve levar em consideração são os recursos. Aqui eu destaco o recurso terra, a gente tem muita terra, né, no nosso entorno aqui, no nosso caso, para plantar eucalipto. Temos água em abundância, nós estamos aqui com um belo rio, aqui muito próximo, né, das indústrias. Então, a indústria exige muita água, então, é um outro diferencial. Um outro ponto que a gente tem que levar em consideração é que a localização também privilegiada, ela facilita a questão de mão de obra. Então, quando a gente necessita de uma mão de obra especializada por estar aqui na divisa com o estado de São Paulo, tendo rodovias que ligam a faça, qualquer importante centro comercial, centro de negócios, você atrai uma mão de obra de forma rápida. Então, Três Lagoas, ela tem vantagens incalculáveis, vamos dizer assim, para a atração de negócio. E um outro ponto que eu gostaria de destacar aqui, também não sendo nativo, né, de Três Lagoas, não nasci em Três Lagoas, vim a partir do momento aí que eu passei no concurso da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, é a imagem que Três Lagoas passa lá fora. Hoje, quando a gente sai de Três Lagoas, a gente fala que é de Três Lagoas, que mora em Três Lagoas, logo as pessoas já falam, nossa, a cidade está desenvolvendo, a cidade está crescendo. Isso traz expectativa positiva para quem quer vir montar um negócio aqui, porque ninguém vai querer montar um negócio numa cidade falida. As pessoas querem montar um negócio numa cidade em franco desenvolvimento, numa cidade que vem crescendo, e Três Lagoas passa essa expectativa para todo mundo, essa imagem para todo mundo. Então, isso faz com que a economia se move, que a economia se movimente. Então, Três Lagoas tem todas essas vantagens, e isso faz dela uma importante cidade aí no município, no cenário nacional, até no cenário internacional. Então, temos que nos orgulhar aí de Três Lagoas. Legal, professor. O senhor está falando aí desse movimento econômico, mas a gente está passando por uma economia, aliás, uma pandemia, e isso impacta na economia também, né? Com certeza, isso tem impactado, e enquanto não vacinar todo mundo aí, não tiver uma vacinação em massa, vai continuar impactando, mas a gente vê que Três Lagoas sofreu menos com isso. A gente vê outras cidades aí, imagine se a gente fosse uma cidade que estivesse ligada ao turismo. Sofreria muito mais. Agora, Três Lagoas teve a vantagem de ser uma cidade, hoje, que ela tem um pé muito colocado aí, num commodity que é até exportado e em dólar, então traz essa facilidade aí para manter a cidade até que um nível menos sofrido que os demais, porque outros municípios sofreram muito mais. Então, o nosso negócio, o nosso carro-chefe fez com que a cidade não sofresse tanto em comparação a outras cidades. Mas, com certeza, a pandemia nos coloca em stand-by, ela faz com que a gente fique nesse compasso de espera, todo mundo esperando a vacinação, e tem setores. Eu vi matérias anteriores, até uma matéria que o Tonhão aí citou, o setor de turismo, que sofreu muito com a pandemia. Aí eu destaco também o setor de entretenimento, bares e restaurantes, de maneira geral, o setor de festas, o setor de cultura. Hoje a gente não pode ir a um show, ter algum evento, tudo que tem alguma aglomeração. Então, isso tudo foi muito penalizado. Realmente, a pandemia vem esmagando a economia, nos colocando em compasso de espera, nos deixando aí em stand-by. Mas vamos torcer aí, ter fé que essa vacina chegue logo para todo mundo, para a gente avançar. Certo. Professor, o senhor está falando de vários setores. Nós falamos muito aqui em Três Lagoas das indústrias de celulose, que é o grande chamariz. Mas quais as outras áreas que também estão em expansão aqui na região e ajudam nessa economia local? Nós temos que lembrar que Três Lagoas é um centro de região, é um importante polo hoje. A gente não pode deixar de destacar o setor educacional. Hoje, Três Lagoas tem a Universidade Federal, a Universidade Federal tem 13 cursos, nós temos o Instituto Federal, nós temos uma universidade particular. Então, isso tudo dinamiza a economia, movimenta a economia. Nós temos que lembrar que hoje, Três Lagoas é um importante centro médico para a região, a gente só de andar pela cidade, nós notamos prédios com clínicas novas, muitos médicos vindo para a cidade, se instalando na cidade. Então, ela também tem essa tendência de ser um importante polo de atração também para o setor médico, além de educacional. Temos que destacar o setor de comércio, o comércio Três Lagoas é um comércio forte, nós temos hoje um shopping que faz toda a diferença na região. Nós temos que lembrar que o turismo ainda está engatinhando, mas é um importante potencial econômico que pode ser desenvolvido para a região. Então, Três Lagoas não é só, você colocou de uma forma muito feliz, Três Lagoas não é só a indústria de celulose. Tudo bem que no entorno da indústria de celulose muita coisa se movimenta, mas Três Lagoas é muito mais que isso e tende a romper barreiras, fronteiras e se desenvolver ainda mais, principalmente no setor de serviços. Também é ligado à localização privilegiada dela. Hoje ela atrai, antes a gente via muita gente de Três Lagoas indo ao estado de São Paulo. Hoje a gente vê muita gente do estado de São Paulo vindo a Três Lagoas. Então, o fluxo está invertendo e isso é importante. Isso é prova que a nossa economia é forte, que a nossa economia é pujante, que o nosso setor de serviço tende a se desenvolver ainda mais. Pois é, professor, mas apesar de todos esses investimentos, o desemprego parece que está aumentando também. O desemprego, a gente tem que entender uma coisa, emprego é uma variável muito importante em economia. Tanto que quando a gente vai estudar a macroeconomia, a gente vai olhar os objetivos da macroeconomia, a gente tem quatro objetivos e um dos objetivos é alto nível de emprego. Então, ele ocupa um espaço muito importante na economia. Mas, em uma crise econômica, ele é o último a ser atingido. Por quê? Porque, vamos imaginar, eu tenho um estabelecimento comercial, eu demiti pessoas. Quando eu demiti pessoas, é que eu senti a crise. Para me readmitir, eu vou ter que sentir essa melhora. E não só sentir essa economia feita de expectativa. Eu vou ter que sentir essa melhora e vou ter que ter certeza que essa melhora está aí fixa e contínua, para depois eu recontratar. Do contrário, eu não vou recontratar. Eu vou manter a equipe mesmo que enxuta, mesmo que aumentando a intensidade de quem está trabalhando naquele momento, e manter o quadro pequeno. A partir do momento que eu tiver a certeza que a economia vai sair, vamos dizer assim, do buraco, que ela vai sair do stand-by, que ela vai sair desse compasso de espera, aí eu contrato. Então, é a última variável que é atendida dentre todas as variáveis econômicas. Então, o emprego, ele é muito sensível para demitir, e ele é pouco sensível para recontratar. Então, é essa dificuldade. E, realmente, a pandemia fez com que demitisse muita gente. A gente vê os setores, de maneira geral, mas, principalmente, o setor de serviço, sofrendo muito, demitiu, e para recontratar vai levar tempo. A gente sabe disso, tem certeza disso, mas é um movimento natural. E, infelizmente, o desemprego é algo muito triste. É algo que traz problema, é um problema social, na verdade, porque se a pessoa não tem emprego, a pessoa não consome. E não vamos pensar aqui em consumir superfluo, é consumir mesmo o básico, alimentação, pagar as contas de energia, conta de água, e ela não tendo emprego, ela não tem condição disso. Então, é algo muito triste, é um grave problema social. E, como eu disse, é a última variável a ser atendida. Então, o cenário ainda não trouxe essa certeza que a gente vai sair do buraco. Eu, particularmente, acredito que a gente vai ter só essa certeza no momento que nós tivermos uma vacinação em massa. Certo, professor. Pegando o gancho, então, o que o senhor está falando, quais as projeções que o senhor pode falar para nós, fazer para a economia futura da cidade? Nós já estamos, encerramos quase já o primeiro semestre de 2021. E quais as projeções nesse cenário todo, aqui para a região? Eu penso que tudo vai passar pela estabilidade sanitária. No momento que nós tivermos essa estabilidade sanitária, as pessoas saírem de casa sem medo, as pessoas poderem se aglomerar, serem recontratadas, a economia vai sair do buraco. Mas, enquanto a gente ficar com esse cenário de incerteza, esse cenário com medo, esse cenário com terror, com falta de leito, com conhecidos, parentes, amigos, estando contaminados e alguns vindo a óbito, isso traz um cenário muito perverso para a economia. Mas, pensando assim num horizonte, eu acredito em curto prazo, a gente vai estar todo mundo vacinado e, na hora que estiver todo mundo vacinado, a economia vai andar e vai andar forte. Por quê? Porque, imagine todo mundo dentro de casa, todo mundo que eu digo, quem pôde ficar dentro de casa e quem saiu para trabalhar, mas não fez o que fazia antes. Então, de certa forma, ele está num momento aí, num compasso de espera. na hora que ele sentir segurança para poder transitar pela rua, para poder encontrar o amigo, para poder ir se divertir, para ter o emprego de volta, a economia vai andar e andar forte. Justamente em razão da expectativa, que eu falei por várias vezes aqui, economia é feita de expectativas. se a gente tem uma expectativa de segurança, uma expectativa de que passou realmente a pandemia, que passou a crise, aí a economia vai andar e vai andar muito bem. E Três Lagoas já está um passo à frente, por ser uma cidade que está em franco desenvolvimento, por ser uma cidade que sofreu menos com a crise, em razão de ter o commodity celulose sendo exportado. Então, Três Lagoas já sai na frente dos demais municípios. Legal. Estivemos aqui conversando com o professor de economia da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, o professor Marçal Rogério Rizzo. Exatamente, professor. Muito esclarecedor as suas pontuações sobre o setor econômico de Três Lagoas, extremamente importante. Hoje é o aniversário da cidade, 106 anos, milhares de famílias hoje estão morando aqui. A cidade tem sido um chamariz no país, não é à toa que é a capital da celulose. E eu agradeço a participação do senhor no nosso programa e essa análise feita sobre essa área tão importante na nossa cidade. Obrigada.